Nós pedimos que os juízes da 11ª Região Federalista, da 20ª Região Federalista e da 21ª Região Federalista, passe aqui na 1ª, para começar a fazer a trança. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado. 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 Vem se firmando nos posteriores. Está indo para a costura da carona. Dançando para lá, dançando para cá. Alçando uma gaita bem gaúcha do porca velho. Atropela e vai para a esbarrada. Atropela, esbarra. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Concluída, concluída a prova do moço. E a décima sétima vai ao delírio. Hoje eu vivo em cima. Hoje eu vivo em cima. E vai。 Quando eu vivo em cima. E vai para a fronte. E vai para o dano. E vai para a fronte. A fronte é da frente. É muito boa. Obrigado. 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 A prova? No escuro?